A Secretaria de Segurança Pública entregou ao município de Breves essa nova voadeira. A lancha será empregada pela Polícia Militar e Polícia Civil no combate a crimes na região do Marajó. A cerimônia contou com a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar, Delegado-Geral da Polícia Civil, o Secretário de Estado de Segurança Pública. As chaves da lancha foram entregues à Superintendente de Polícia Civil das Ilhas, a Delegada Vanessa Macedo. A Polícia Civil no Marajó é muito mais importante uma lancha do que muitas vezes uma viatura. O município de Breves, mesmo tendo uma extensão urbana relevante, o interior é muito maior e a gente sofre, junto com a população, muitas vezes pela falta de atendimento. Nós passamos um período longo, sem viatura, e isso dificulta muito o atendimento e os serviços de polícia judiciária. Então, esse recebimento vai melhorar de forma muito positiva o trabalho da Polícia Civil, principalmente na zona rural, e vai ser um novo marco para a nossa atividade no município. Para os órgãos de segurança, o desafio do Marajó está principalmente na região dos rios, no combate a crimes contra ribeirinhos. Sim, não adianta, os nossos rios aqui no nosso estado são as nossas ruas, né? Então, não adianta pensar em policiamento apenas com viaturas. Nós precisamos ter embarcações e condições de fazer esse enfrentamento à criminalidade, sabemos da questão dos piratas, o sofrimento que os nossos ribeirinhos passam, e a Polícia Militar agora, com a entrega dessa lancha, vai estar muito melhor capacitada para fazer frente a essa criminalidade e proporcionar segurança a essa comunidade ribeirinha. Além dessa lancha, o secretário de Segurança Pública e Defesa Social reforçou o trabalho que o governo vem realizando, também na construção da base de policiamento fluvial, que ficará em Antônio Lemos. A base ficará no Rio Tajapuru, na verdade, no Estreito de Breves, né? E ela está já em avançada construção. Nós cremos que, entre o mês de setembro e outubro, nós estaremos trazendo essa base para cá, já para colocar no local estratégico onde ela vai ficar, e já finalizar a sua preparação, com mobília, ligação de parte computacional, internet. Então, a população de Breves e da região do Marajó como um todo será beneficiada com essa estrutura até o final deste ano. Legenda Adriana Zanotto